Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal e vai ser o que tem na caixa, como vocês estão vendo a gente vai colocar a mão por aqui e a produção vai colocar a coisa aqui dentro pra gente acertar, vem dado, tá certo? Primeira rodada é empolpar, vem quem vai ser vendado primeiro, vai. Ok, sou eu, eu sou pá. Um, dois, três, um aí e já. Empapá, 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 empapá. Maria, eu ganhei, foi? Tu disse que tem alguém, pode esquecer. Então eu ganhei. Eu vou primeiro, acerto, produção? Eu não tô vendo, tá? Trai o primeiro, produção. Peraí, calma, eu me olhei aqui. Tu não tá vendo não, né? Não, juro que eu não tô. Pode trazer o primeiro, produção. Pode trazer, já coloca. Já? Já. Esse é muito fácil. Eu acho, né, hein? Já, Arthur? Calma que eu tô em dúvida com todas as coisas. Eu tô em dúvida. Eu acho que é um esmalte. Acertou. Acertou? Acertou. Acertei? Uhum. Um esmalte mesmo. Esmalte, pode pegar a produção, tirar aqui. Cadê? Ah, então. O exulte eu fico no meu. Agora é vez de Maria, peraí. Deixa eu botar pra ela aqui. Eu ia dizer que era um batom, só que eu tava achando muito coisadinho, sabe? Próximo, produção. Já? Já. É um aluno. É não. Para, Arthur. Vai. Olha. Cadê? Ah, o que é isso? Ah, meu Deus. Ah, esse aqui eu acho. Esse aqui é. Fala. Tomate, aquela estourada pequena, né? É isso, produção? É, estourou. É? Não, eu sabia. Agora é eu. Ah, esse aqui, ela mole. Tuaria tem medo de irrando, minha gente. Deixa eu botar aqui, calma. Ah, tu não errei se fosse. Aham. Eu morreria. Espero que a produção seja colocando. Olha, direito, porque dá pra fazer mais ou menos. Eu não tô botando, não. A mão não tô de olhando pro salão, eu tô até com a mão em baixo. Baixa, bota aí que eu já vou colocar não. Eu nem tô olhando pro celular. O que é isso? Ah. Vai, Arthur. É mole. É mole mesmo. Parece que tem um negócio que o povo pensa, mas... Oxi, porque... Ai, que... Vai, Arthur, vai rápido. É uma bola com água. Não é isso? É. Eu pensei que era aquela... Acertou. Acertou. Então, calma aí. Eu tô com um ponto... Eu já acertei os meus todos. Tu tá com dois pontos e eu com um, né? É, agora eu tô aviso, porque... Não, olha pro celular, não. Eu tô pegando pra baixo. Vai. Já? Já. Ai, meu Deus. Ai, pega isso. O vivo foi... O que é isso? Vai, Maria, cuia. Que mexeu. Eu sei, vai. Para, Arthur. É sério hoje. Ai, gente. Pela forma dele, dá pra perceber o que é. É o que? Ah, o dado. Ah, sei. Então, a produção trouxe coisas muito fáceis. Ô, dá pra ver aqui também, ó. O 08. Tá vendo? É, dá pra sentir isso, não. Tá pra sentir. Gente, muito fácil. Eu tô com dois pontos e eu tô com dois. É, tá em tátese, né? Calma, que eu vou colocar aqui a amenda agora de novo. Tá, Arthur. Calma, porque tava saindo. Vou colocar a produção. Será que ele... Já? Você vê que já. Eu acho que tu não vai saber o que é isso, não. É, eu acho que tu vai. Vai saber sim. Gerto? Eu acho que é... Silinguela. Acertou. Ha, ha, ha. Ah, tá fácil. Três pontos. Parto. Ai, gente, tá fácil. Tá fácil. A profissão botou coisa muito fácil. Ai, senhor, eu tô morrendo. Essa ela não vai acelerar nunca, vai. O que é? Ah, eu sei. Eu sei. É aqueles negócios que ficam no mato. Qual é o nome? Que a gente puxa o negócio dele pra tá sofrando. É. O que sabe muito o pelinho? É. Não, não é aquele branco, não. É aquele... Aquele que é... Ah, acertou. É, acertou. Tá em cinco. Cadê? Quatro a quatro, né? Ah, eu sabia. Quatro a quatro. Ele é fofinho. É quanto? Quatro a quatro? Eu tô com três, tô com três. Pode botar a produção. O que é isso? Nem eu sei. Oh, que difícil. Nem eu sei o que é. Eu olhando não sei. Ah, eu acho que eu sei. É. Ah, eu sei. Eu sei. É uma tampa de algum perfume. Não. Não? Não. É assim. É. É, a Maria querendo me roubar, gente. Tá vendo? Ah, eu sabia não. Eu não sei o que é isso. Ó. Vou botar em mim. A gente tá acertando todos. A produção tá muito fraquinha com as coisas aqui. Tá trazendo. Já. Já? Ah, isso é o quê? Ah, às dez dias de maio, não sei não. Cadê, Jade? Acho que eu senti. Eu acho que eu sei. É uma... Ah, eu sei o que é. Mas posso falar. Vai. É aquela dama? Não. É dama? Não é isso não. Ah, não. Tem buraco. Ah, gente. Desisto. Ah, o Maria não vai acertar. Desiste, desiste. Solta e vê o que é. Pega. Ah, gente. Aí eu não ia duvinhar nunca. Eu sabia o que era, assim, quando eu peguei, né? Por enquanto eu tô ganhando agora, tá? A Maria perdeu um. Eu não tô nem olhando, não tô nem olhando pra baixo aqui. Já, produção. O que é isso? Ah. Ah, ele já sabe. Ah, que facinho. O quê? Uma vaca. Uma vaca? Boizinho. É. Tu tá com quatro pontos. Eu tô com cinco já. Quatro. E os três. Eu vou primeiro, porque eu sei. Será uma coisa bem difícil, produção. Aí arrasa uma coisa. Já? Já. Ah, gente. Então você tá assim? Ah, é aquele negocinho que coisa. Cadê? Que coisa o cabelo. Qual é o nome? Fala o nome. Ah, aquele vizinho que foi o cabelo. Vizinho. A gente tá acertando todos. Eu tô com quatro e eu tô com quatro. Pois é. Em cima do guarda-roupa tem bastante coisa, produção. Vem lá alguma coisa legal. Ah, eu acho que tu vai saber isso. Ah, tá empate, gente. Tem empate ou não? Então só, você errou um negocinho até agora. Você tá com quatro e eu com quatro. Menos errei nenhum. Tu errou um já. Tu tá com cinco, é? Isso daqui é aqueles abanadorzinhos de São João. Tu tá com cinco e eu tô com quatro, é? É. É abanadorzinhos de São João. Última rodada, produção, é? Última rodada. Vamos ver se Maria vai conseguir empatar comigo ou vai perder de feitos. Eu tô com quatro. Eu tô com seis. E eu quatro. Não sei como se eu tô com quatro. O que é isso aí? Ah, bandeja. E acertou. E aí, pega por aqui, né? A gente tem que conseguir pegar por aqui, né? Tu ainda ganhou uma daquela hora que eu errei. Tem mais coisa pra produção? Tem. Tem toda rodada ainda, gente. Ah, gente. Tô com cinco e já tô com seis. Se ele ganha, se ele perder... Ah, esse aí tu vai acertar o que é. Eu acho que é uma fita. Acertou. É? Acertou. E eu faço assim pra procurar. Acertou. Tem mais produção? Não. Então tu ganhou. Então, galera, eu ganhei esse joguinho aqui. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.